Márcia experimenta a gargantilha. Vivaldo promete que vai se casar com ela. Eugênio confessa a Margarida o seu interesse por Márcia. Ele oferece uma carona. Timóteo e Bárbara saem do esconderijo quando Márcia e Vivaldo estão quase se beijando. Márcia pula em Bárbara, arranca sua peruca e a joga em cima da árvore. Margarida chega no meio da confusão e fica furioso. Margarida expulsa Márcia de casa, mas Carmen não permite. Eugênio vive em peruca, mas Bárbara descobre que os pássaros colocaram dois ovos nela. Carmen aconselha Márcia a ser menos ambiciosa e procurar amor verdadeiro. Miguel manda que Timóteo confesse sua paixão. Graça pide não querer falar sobre o plano para Celina. Aninha chora quando Márcia diz que Danilo só vai se casar por dinheiro. Márcia olha a incrédula quando Timóteo garante que a ama.